Já pensou poder testar alguns dos mais incríveis equipamentos sem gastar nem um centavo e nem sair da sua casa? Vem que eu te mostro como! Oi, eu sou o Alex Machado, psicólogo e músico, e neste canal a gente fala sobre efeitos de guitarra, sem jamais esquecer a nossa saúde mental. E ter saúde mental é conhecer o Tonipedia, ou Tonipédia, como se fosse o Wikipédia, que é esse site sensacional, logo de cara, aqui o Chrome já está traduzindo para mim, então ele diz, experimente o equipamento musical online, tá? E aqui você já pode pesquisar o nome do equipamento, captadores e tal, vamos brincar de efeitos de guitarra. Então, basicamente o que ele te entrega? Ele está fazendo uma campanha aqui sobre o Slicer, e basicamente ele te entrega aqui alguma guitarra com vários loops tocados, ok? E aí você pode ir testando os efeitos que você quiser, né? Então eu posso adicionar um efeito aqui, olha a gama gigantesca de efeitos que ele me entrega, de guitarra, que tipo de circuito, né? Que tipo de efeito. Então vamos lá, eu quero escutar um Overdrive. Overdrive, eu tenho todos esses Overdrives, analógicos ou digitais ou plugin, olha que interessante. Vamos para os Overdrives analógicos, posso buscar por marcas, bateria, true bypass, olha que interessante. Eu quero algum que seja vintage e que esteja descontinuado. Mas isso não deu muito certo, né? Porque esses pedais da boss continuam existindo, né? Mas ok, vamos supor então que eu queira comparar, por exemplo, esse DOD Overdrive Preamp. Quero escutar como é que ele soa, e daí ele já vai aparecer aqui embaixo. Esse Slicer eu vou tirar, esse trem aqui. Então eu tenho ele aqui, quero ouvir como que ele vai soar. Então olha que massa. Ele já me entrega uma Strato, uma Les Paul, o Overdrive que eu quero testar, um Vox e um Fender. Então assim, eu já consigo ter uma ideia muito clara de como ele vai soar. E eu tenho aqui, perceba, quando ele fica assim, eu não consigo mexer, né? Então aqui eu posso ligar o bypass, ele está ligado. E quando ele está ligado, eu tenho essas bolinhas brancas que mostram. Então eu posso usar o ganho no meio, o ganho um pouquinho abaixo e o banho. E o ganho no máximo. Vamos colocar o ganho aqui um pouquinho antes, ainda com a Strato. Na posição aqui, entre o braço e o meio, que é aquela posição clássica. E dar o play aqui no Vox. Primeiro ele no bypass. Só a guitarra e o Vox. Vamos escutar como está soando. Lógico, né? Aqui não dá pra você ficar mexendo sobre o level e tal. Ele dá essas regulagens. Mas você consegue ter um ponto de partida muito sensacional. Numa guitarra muito bem gravada. E aqui soou bonito, né? Você percebeu como ele tirou um pouco dos agudos? Vamos de novo. Eu vou colocar o bypass. Dar o play aqui. E aí eu ligo o pedalzinho durante a tocada do carro. Mas como será que isso soaria num Fender Deluxe? Não. Na verdade ele informa, né? Um Fender Hot Rod Deluxe. Então, é um Deluxe. Vamos lá, então. A mesma guitarra. Vamos deixar no bypass aqui. Primeiro a minha extrato na posição braço e meio. E no meio da tocada aqui eu ligo o pedal. Vamos escutar. Muito bacana, né? E eu tenho outros timbres aqui também, né? O Tonal Range, ele me oferece aqui, ó. Rhythm Sex, Load Sex, Full Control, né? Mas vamos por enquanto... Opa, peraí, peraí que eu perdi aqui. Ok. Vamos por enquanto deixar nesse... Vamos ver esse Rhythm aqui. Como é que ele tá soando. E aí você percebe que eles não têm exatamente todas as gravações pra todas as configurações, né? Aquela que eu tava primeira, eu tinha três opções de ganho. Aqui eu só tenho duas. Então, vou botar aqui no máximo. Pra gente poder escutar o level. Eu não consigo mexer. Ele tá ligado. A extrato, posição 2, no Fender. Bem interessante, né? Eu tenho aqui ainda Lead Settings. Vamos escutar esse Lead. E aqui, né? Três opções de ganho. Vamos empurrar bastante o ganho do pedal pra gente poder sentir. Ah, eu quero escutar isso com o timbre de uma Les Paul. Bem bonito, né? E aí, cara? Isso aqui é uma festa. Então, vamos supor. Eu quero começar de novo do zero. Vou escolher um outro pedal aqui. Ah, o famoso Chandler Tube Driver. Ok. É... E aí... Eu quero... Botar aqui... Full Control. Vamos desligá-lo por enquanto. Manter o Vox. A minha extrato aqui... Eu não tenho. Só tenho ela na ponte. Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aqui você percebeu que eu pude mexer no equalizador agudo e low do jeitinho que está aqui, né? E o level e o alt level que está aqui, né? E o tube drive, quantidade de ganho. Vamos botar ele aqui no flat e escutar. Bem bacana, né? Aqui eu posso adicionar outras coisas, mas eu acho que eu quero começar de novo. Aqui, está vendo? Ele está enfatizando o pedal. Mas vamos supor que eu queira, olha só, eu posso enfatizar os captadores ou as próprias guitarras. Então vamos lá. Ele está dizendo que eu vou perder o que eu fiz até então. Olha só, eu quero escutar diferentes tipos de guitarra. Olha que bacana. Então vamos supor que você tenha, igual a minha, por exemplo, eu tenho um extrato, né? Aí eu falo, pô, bicho, será que é diferente uma telecaster? O que eu ia, o quê? Como exatamente eles iam diferenciar entre si? Então eu vou buscar aqui no Fender. Aí eu já tenho aqui várias extratos. E aí você vai perceber que não são extratos assim, vagabundinhas, não, tá? É uma, anos 60, American Professional, né? E aí vamos ver aqui então. Olha, Thinline. Vamos pegar uma Standard Telecaster. Ah, ele botou um monte de guitarra aqui. Eu quero botar uma Tele. E, nossa, tem um extrato pré-CBS. Você tá louco. Vamos pegar um extrato mais professional aqui. Não precisa de ser uma coisa de outro mundo, tá? Eu quero escutar, de fato, a diferença entre Tele e extrato. Então vamos tirar essa outra guitarra maluca daqui, ok? Posso colocar algum pedal, mas não é interessante. Eu gosto mais de Vox, então vamos botar aqui no Vox. Você percebe como que essa Telecaster aqui, ela soou mais gorda, né? Mesmo no captador da ponte, muito interessante. Vamos colocar aqui do braço, então, e dar o play e escutar. Será que vai ser ainda mais grave? Essa Tele realmente tá soando mais grave. Que interessante, né? Será que é aquela Strato? Vamos botar uma outra aqui. Uma Fender. Nossa, tem tanta guitarra legal aqui, caramba. Strato, Relic. Vamos pegar só uma pré-CBS. Vamos pegar uma clássica mesmo. É fantástico. Você pode brincar com isso aqui o dia inteiro, tá? Então vamos pegar aqui a velha. Deixa eu tirar essa daqui. Vamos escutar. De novo, o captador do braço aqui. Agora vem fugir. Gente, que fantástico. acho que eu achei uma telecaster mais grave do que uma uma extrato bem interessante mas aí cara então volta dizer aí você pode brincar à vontade isso é muito animal então você pode pegar aqui tá tava na fenda né mas vamos ver outros olha a quantidade de criadores né de empresas buscar o que nós temos de gibson aqui eu tenho essa nossa sg standard lespo slash vamos vamos botar a lespo slash no meio da jogada e escutar comparando agora o gravão do braço aqui da tele com o gravão do braço da slash vamos ouvir e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente tô com vontade de comprar uma telecaster essa daqui que cara que que são legal vamos ver se eu consigo pegar uma outra sg não a única sg que tem aqui é essa então vamos comparar os quatro mundos né eu tenho uma 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 tela é uma extrato uma uma lespo e uma sg vamos voltar que interessante a sg mais fechada e essa tela é apaixonante em caraca mas a estratinha também tá tá soando bonita né mas poxa muito bacana tá e aí você tem efeito de baixo tá vendo você escolhe o mundo né elétrico baixo ou acústico e você tem pedais amplos vamos dar uma olhadinha nesse nessa questão que dos captadores vamos dar uma olhadinha que interessante que que vender o original efe de show eita apertei um negócio aqui errado e aí e aí e aí e aí e aí isso aqui é muito legal porque eu não sei se você já já tiveram essa essa tentativa essa experiência você vai lá tentar comprar um computador daí você entra no site do fabricante e aí ele te dá algumas opções né do que que como que aquilo ali soa é aí ele fala assim médio 6 grave só que aí você fica no campo da imaginação né e aqui não aqui você realmente pode escutar né vamos buscar de novo aqui os captadores olha gente baseado olha que tipo extrato né eu tenho um extrato vamos ouvir os captadores de extrato que eu tenho aqui ó ó fenda chau original ember texas special eu tenho o quinto é o strong vários em clopman é lógico assim que você não é é é simplesmente impossível que você tenha todos os captadores que existem né mas enfim tem bastante coisa aqui esse clopman tem bastante mesmo né é então eu não vou ter como eu vou ter que comparar aqui o fenda original com o texas special que esse quinto amiston eu não conheço então vamos lá vamos ao player qual desses é passo a 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 passo é a passo 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 a Relativamente parecido Mas o 57 é como se ele É como se ele tivesse alguns harmônicos a mais Olha que interessante Essa é a America Professional Vamos trocar a guitarra É isso mesmo O Texas Special tem um médiozinho um pouco mais Que aperta as notas Isso é muito interessante Malmsteen É alguém fritando Certamente Então vamos botar um Marshall aqui para combinar Olha eu tenho controles aqui Aí o Texas Special ele brilha mais né? É isso mesmo A gente vai botar um pouco mais Já vai botar um pouco mais A gente vai botar um pouco mais A gente vai botar um pouco mais ainda assim bem bem próximo né é muito interessante mas enfim então é isso cara se você quiser testar guitarra você tem amplis vamos tentar dar uma olhada aqui o que eu tenho de oferta de amplificadores um hot rod marshall jc 1800 isso é um detalhe muito legal você tem uma pedaleira e multi efeito que seja e você não tem referência para saber o quanto que a simulação da sua pedaleira está chegando perto ou não se ela né assim como que deveria soar esse amplificador então a gente tem aqui alguns né a gente não tem tanta variedade tá você tem esse ac30 é eu tenho o hot rod e esse doctor é ele tem nossa cópia de alguns fenders pelo que eu percebi né tweed tem um plex mas o jcm tá o próprio né então vamos escutar eu acho que ele tá botando os dois para comparar aqui não quero isso não quero só o jcm e aí eu tenho três mundos aqui ó em diferentes guitarras tá vendo alas pô o vamos ver se eu acho aqui uma base rock rytm vamos escutar aqui a lespo cara isso é fantástico olha aqui eu posso escolher um microfone tá vendo eu posso ter um mix um r121 sm 57 vamos botar nos 57 para ficar mais agudinho já que nós estamos na lespo escutando e aí e aí e aí e aí Você percebe que cada guitarra tem um conjunto de arquivos de áudio aqui, então não dá para você usar em todos né, mas tudo bem, rock dos anos 80 para Les Paul e para Strato Isso está ótimo, vamos escutar? Mas é isso, então não vou tomar mais seu tempo, este site é maravilhoso, seja para você conhecer novos timbres, seja para você poder ter padrões de referência para você poder timbrar a sua pedaleira, seja para você pesquisar diferentes pedais, eu usei pedais de overdrive, mas tem pedal aqui, de push, de core, de compressor, envelope, equalizador, overdrive, otavador, vibrato, pedal de wah-wah, então assim olha, você tem o wah-wah automático, o Clyde do Vox, o Vox, tem poucos né, não tem o Crybaby, tá vendo? Mas assim enfim né, não dá para ser tão completo assim, amp modeler, gente tem esse, ah não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, porque isto aqui é muito sensacional gente, esse amp modeler, ele é aquele antigo GDI 21 Berger em formato de pedal cara, sério que eles botaram isso? Olha, e eu tenho como botar ele em linha, tá vendo? Olha lá, Line Instrument, para explicar como... Quer dizer, então você quer lembrar como que um GT2, um clone de GT2 soaria em linha? Pronto, você tem aqui ó, e o que que eu consigo controlar? Os médios, vou deixar o grave no meio Gente, aqui ó, o Classic, Clean E aqui eu tenho o Tweed, então essa aqui é a simulação de Fender, cara que legal, vamos botar aqui na posição, é só dá para ser ponte Que legal, cara, e aí eu tenho aqui, vamos pensar que então eu gostava muito de colocar esse High Gain aqui, que era tipo um Marshall, né? E aí eu botava aqui todos no centro, ó, que era um Marshallzinho bem legal que tinha Ah, ele não deixa aqui, eita, que pena É, aí já fica um pouco mais abelhudo, né? Off axis Poxa, que pena que ele não me dá a opção, o Clean, deixa eu ver... Não, o Clean também não deixa eu olhar os outros É, realmente, ele acaba sendo limitado aqui, né? Então, quer dizer... Aqui de Amplizinho, ele só tá deixando eu mexer Olha lá, no Tweed, é uma pena É... Fazer o que, né? Olha lá Não tem mesmo É, mas tudo bem Então, assim, aqui você tem todas essas opções Você pode testá-lo na frente de um Ampliz Mas isso aqui era só para matar a saudade de testar essas coisinhas E aí, você, gostou? Não gostou? Fala para mim aqui Se você já conhecia esse Tonipédia Se você vai começar a usar Seja para conhecer alguns timbres de Ampliz Seja para poder dar uma futucada Algum pedal que você já ouviu falar, mas não deu para testar E na sua cidade não tem na loja Enfim, né? Tem muitas opções Muitas opções Inclusive, opções, assim, para você poder comparar, né? Isso que é uma coisa muito legal Então, você pode chegar aqui, ó E... E... E procurar aqui, ó Entre os pedais de coros Da Boss Você pode pegar o... O... O C2, que é o clássico Né? E comparar aqui com o AsaCraft Né? Ou ele com o Dimension Ou ele com o CE5 Enfim, tem muitas opções, tá bom? Um grande abraço para você Espero muito que você tenha gostado desse vídeo E te espero no próximo, tá bom? Tchau